Bom dia JC, bom dia ouvintes. Estendemos as ações, a ação coletiva entre o Conseg, a Associação Copiob e o Comitê de Esporte, que era justamente para atender outras comunidades. Essa necessidade surge ao longo do processo da programação, onde a gente senta com o pessoal, a comunidade da Vila Caraípe e eles nos abraçam. A gente tem que agradecer porque a vila toda se mobilizou, está se mobilizando para que o evento aconteça. É sinal que o evento teve sim um ponto positivo de incentivo à cultura, de incentivo ao esporte. Então a gente só agradece, agradece todos aqueles que nos apoiaram, como a SESF, os sindicatos trabalhadores que esteve presente, a Câmara de Vereadores, o Poder Público, a questão da Prefeitura Municipal, as secretarias que nos disponibilizaram todas as ferramentas para que esse evento acontecesse e, principalmente, Jota C, eu tenho que lhe agradecer, porque a todo momento você estava conosco, apoiando o movimento. Você também que faz parte desses movimentos sociais. Essas articulações nos mostram que essa ação coletiva em São Felipe traz benefícios. Benefícios para a juventude, benefício para a população, a questão cultural da cidade. Então que seja o primeiro passo de muitos. Então a gente só tem que agradecer, agradecer a comunidade que nos abraçou, agradecer todos aqueles que nos apoiaram, direta ou indiretamente, para que a ação acontecesse. Inclusive, as mulheres estão à frente por ser o mês da mulher, mas a gente tem que parabenizar o segmento masculino. Em nome do presidente Carlinhos Copioba, o presidente da Associação Copioba, que é Newton, e todo o grupo do Comitê de Esporte, que os homens, o outro segmento está apoiando. Então isso é importante, essa junção de segmentos para a defesa da mulher, para visibilizar o esporte feminino. Então a gente só tem que agradecer. Eu acho que primeiramente a todos que nos ajudaram, e principalmente a Deus, porque eles nos permitem a cada dia fazer esse trabalho. Eu acompanhei de perto, no primeiro momento, início ao final, lá na Câmara Municipal de Vereadores, uma discussão ampla, as mulheres realmente se demonstrando aí, esse empoderamento. Você também teve esse campo de observação, realmente a mensagem que foi realmente discutida, ela foi aquela que era objetivada pela organização do evento, ou Jamile? Olha, Jodacê, justamente, o objetivo que a gente buscou, a gente conseguiu atingir, porque dentro de um projeto, a gente tem que chegar ao objetivo desejado. E eu acho que a gente conseguiu, a toda a etapa dessa ação coletiva, a gente chegou. A questão do empoderamento da mulher, nós vemos as outras modalidades, os segmentos, as pessoas nos procurando, já sabe, poxa, tem um movimento de mulheres em São Felipe, então, assim, surte o efeito. Mas a gente sabe que o processo é lento, mas progressivo. Isso é um primeiro passo. Então, a gente tem que só parabenizar, porque foi todas as ações que estão sendo concretizadas, e ao longo do ano, a gente quer fazer mais movimentações, fóruns de debates, enfim. Isso vai depender de toda uma articulação, de toda uma movimentação e, principalmente, da sociedade. A gente precisa muito ainda da sociedade nos apoiar nessas questões sociais, primeiramente, porque quando você tem uma mobilização positiva a favor da mulher, contra a violência da mulher também, isso nos mostra que a sociedade está amadurecendo. Então, o objetivo, realmente, a gente conseguiu atingir, mas ainda é um pouco lento, mas que seja progressivo. Mas o objetivo é esse, parar nunca. Quem vem de movimentos sociais, a gente sabe que o embate e essas conquistas são lentas mesmo, mas sempre chega um objetivo desejado. Agradecer aqui a Jamila e a sua participação. O que é sempre nosso microfone está à disposição, Jamila? Está certo. É agradecer mesmo. Eu acho que é agradecer o apoio, é agradecer a todos aqueles, a Vila Caraípe, os diretores de escolas, a própria comunidade que se articula a favor de um movimento da mulher. Então, a gente só tem que agradecer. E, de agora em diante, é nos preparar, nos articular, conversar mais. Eu acho que o poder público e a sociedade civil organizada, sentando e conversando sobre as problemáticas da cidade, a gente chega num denominador comum, ou então uma solução realmente para que a gente possa atingir realmente essa questão que é a juventude fora da criminalidade, a criança como formação de base para inserção no esporte e a comunidade em si, juntas em busca de uma solução para sermos homens de bens.